Bem-vindos ao canal da Enagro. Em instantes, iniciaremos mais um evento. Mas você conhece a Enagro? Somos a Escola de Governo do Mapa. Nossa missão é oferecer programas de desenvolvimento e aprendizado de excelência. Nossos pilares são capacitação, competência e conhecimento. E para ficar ainda mais por dentro, acessa o nosso ambiente virtual e o nosso perfil no Instagram. E para ficar ainda mais por dentro, acessa o nosso perfil no Instagram. E para ficar ainda mais por dentro, acessa o nosso perfil no Instagram. E para ficar ainda mais por dentro, acessa o nosso perfil no Instagram. Hoje na nossa 13ª live, promovida pela CEPLAC, contando com a colaboração do canal Renagro, que é a escola do governo, que nos apoia nesse empreendimento, que são as nossas webinárias sobre cacau, tecnologia e inovação para o cacau. Hoje nós temos uma live sobre o tema Roda do Cacaueiro, desde a formação até a produção, que será apresentada pelo nosso colega engenheiro agrônomo, Kazuiki Nakayama. O Kazuiki é um engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura, Luiz Queiroz, da Universidade de São Paulo, fez também o seu mestrado naquela universidade e o doutorado em entomologia na Universidade Federal de Viçosa. Kazu antes de vir aqui para a CEPLAC em 1985, trabalhou como professor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e aqui na CEPLAC iniciou seus trabalhos na área de entomologia, pragas entomológicas, depois na área de polinização do cacaueiro e hoje tem uma larga experiência também no manejo do cacaueiro, inclusive na poda do cacaueiro. Então nós convidamos o colega Kazu. Boa noite, Kazu, seja bem-vindo. A nossa série de lives que você está aqui pela segunda vez. A primeira foi com polinização e agora com esse importante assunto que é a poda do cacaueiro. E deixamos você aí com a palavra, Kazu. Boa noite. É um prazer aqui estar contribuindo para a difusão de algumas tecnologias importantes para fitotecnia e para o aumento da produtividade do cacau. Meu nome é Kazu Yuki Nakayama, sou agrônomo, já foi apresentado. E hoje nós vamos tratar desse tema que é a poda do cacaueiro, onde a gente vai abordar a formação do cacaueiro, considerando o tipo de material propagativo que a gente utiliza, que é as mudas enxertadas e as mudas enraizadas. A muda, até 1996, nós usávamos o plantio usando a semente do cacau para produzir a muda seminal. E depois de 1996, nós passamos a recomendar a utilização de mudas propagadas de forma assexuada, de forma vegetativa, geradas a partir de estacas enraizadas ou de mudas enxertadas em cavalo. Ou seja, nós, quando usávamos a muda seminal, a gente botava uma muda que ia formar um tronco e joquetava, formava os plagiótipos e formava a coroa e a planta quase que se autoformava. Como eram plantas bastante juvenis, elas não justificavam tão precocemente e conseguiam formar a sua copa, dado que quase com naturalidade, exigindo pouco esforço de formação, dado que, naturalmente, a copa se formava de uma forma bastante equilibrada. Com o advento da muda enraizada, nós passamos a ter alguns grandes problemas, porque a muda tem algumas características, a muda enraizada ou a muda enxertada, ela tem algumas características que geram alguns problemas durante a formação. Quais são esses problemas? Primeiro que a muda plagiotrópica, a muda enraizada plagiotrópica ou a muda enxertada com plagiotrópico, tem uma expansão inclinada e que, em geral, acaba exigindo escoramento, pelo menos na fase inicial. Normalmente, devido à supressão do tronco, normalmente o tronco sendo vestigial, os ramos se formam de uma forma muito baixa e esses plagiotrópicos acabam cruzando as linhas e as entrelinhas de tal maneira que invadem as entrelinhas de plantio, dificultando o trânsito de pessoas. Outro aspecto interessante do ponto de vista da produção, mas do ponto de vista da formação passa a ser um desafio, que é a questão da procuracidade frutífera, que acaba vergando os plagiotrópicos e, muitas vezes, desequilibrando as plantas. Também a questão dos ramos muito baixos acaba gerando uma dificuldade no trânsito de máquina. Aqui um exemplo, nós temos aqui um exemplo de uma muda enraizada de estaca com gema vegetativa. Ela tende a crescer dessa maneira inclinada. e observe aqui na figura ao lado que a planta, ao desenvolver de forma inclinada, acaba exigindo um escoramento dessas peças, como mostram essas peças bebeiras. E a inclinação é bastante acentuada. Um outro problema que a gente tem é que esses materiais autocomplativos têm uma capacidade de purificação muito elevada e, às vezes, em função da madeira ser extremamente leve, elas acabam inclinando e, às vezes, desequilibrando totalmente a copa do cacaueiro. Nessa foto aqui em cima, nós temos uma situação onde a planta, o PH16, simplesmente abriu toda a copa e, literalmente, ela está quase que se rastejando ao céu. Observe que, nessa foto aqui embaixo, onde tem os operários da CEPAC escondidos entre os ramos plagiotrópicos dessa planta, isso ocorre porque, na verdade, aquela muda que, se não for conduzida os seus ramos plagiotrópicos e verticalizados, ele acaba desgalhando tão baixo que dificulta o trânsito até de pessoas. Essa é uma situação que acontece, por exemplo, muito comum com o BN34, que tem uma enorme capacidade de frutífera, mas que acaba quebrando os galhos e isso não é um privilégio do BN34, isso também ocorre com o BN319, que tem uma enorme capacidade de frutífera, o vencedor a 20, e, assim, acontece com várias outras cultivares de cacau. Esse é um caso onde o vergamento da planta, como um todo, ocorreu com 319, dado que essa planta estava com aproximadamente 120, 120, 130 frutos, e ela não teve a capacidade, obviamente, de suportar tanto peso. Bom, a tecnologia de formação de planta, a partir de mudas enxertadas e mudas enraizadas, foi feito um esforço através do nosso colega Francisco Durão, lá de Linhares, onde ele, em 2009, desenvolveu uma técnica de formação que resolve, em parte, boa parte dos problemas da formação do cacaueiro, mas, em outra parte, ela acaba, na verdade, retardando muito a formação da planta, dado que ela se fundamenta na remoção dos samos basais, e a elevação da copa se faz de tal maneira que os samos que expandem verticalmente e que se elevam é que são aproveitados. Então, todos os samos basais, segundo esse método desenvolvido pelo Francisco, pelo Chico Durão, lá de Linhares, acabam sendo removidos. Então, tem uma relação custo-benefício em termos de incorporação de matéria seca na planta que a planta produziu, que gera, na verdade, um atraso muito forte e faz com que o custo da formação se eleve de uma forma muito elevada. Observe, nesse caso, uma planta de quatro anos e meio, que é um 3,19, no município de Belmonte, onde a planta, apesar de estar com quatro anos e meio, ainda ela está em formação e o esforço que está sendo feito aí está sendo feito para que a copa seja elevada às dispensas de um enorme sacrifício de descarte de matéria seca. Quer dizer, é, na verdade, um custo muito elevado que esse sistema apresenta, certo? E tem como problema, na verdade, o retardamento para que a planta atinja, a cultura atinja a face de produção. Nós comparamos uma nossa técnica que nós vamos explicar hoje com a técnica do Chico e só para não apresentar estatística, eu não quero aqui apresentar estatística do desenvolvimento de tronco e de produção de matéria seca, mas observe aqui, nessa foto da direita, certo? Onde está escrito CEPLAC 2021, o tronco dessa planta, desse cultivar aqui que está plantado, e observe o 319 que foi podado pela fazenda, certo? Com a metodologia do Chico. Aqui à esquerda, na foto abaixo, nós temos uma planta com a copa que a gente está conduzindo através da poda que a gente está desenvolvendo ou que a gente já desenvolveu e que a gente vai apresentar hoje. E, do lado direito, a linha de 319 que foi submetido à poda do Chico. Aqui nós temos um cacauau formado lá pelo companheiro de trabalho Ipólito, numa fazenda lá em Barro Lanja, onde eles utilizaram a técnica desenvolvida pelos nossos companheiros Milton Conceição e nosso companheiro Ivan. Um abraço, Ivan, e um abraço aí, Milton Conceição, porque essa poda que eles desenvolveram de formação é uma poda que, a pleno sol, ela apresenta algumas vantagens porque ela reduz muito a remoção dos ramos e acelera o processo de desenvolvimento e formação da planta, mas, por outro lado, ele não ataca alguns problemas que esse tipo de propágulo que a gente emprega hoje, que é a estaca plagiotrópica, que tem o potencial de ficar precocemente, não ataca esses problemas do vergamento dos ramos e, em consequência, quando as plantas carregam, pegam uma carga frutífera relativamente pesada, esses ramos acabam descendo, vergando e invadindo a linha de trânsito de máquina e prejudicando o transporte de equipamento e de máquina. quando a gente pega a poda que foi desenvolvida pelo Milton e coloca a poda para ela trabalhar sob um regime de cacau com um grau de sombreamento mais elevado, o problema do vergamento e rebaixamento de copa dos ramos se acentua a ponto de, praticamente, ter que a formação da planta ficar extremamente atrasada e esse problema só pode ser resolvido se a gente, na verdade, arrumar alguma maneira artificial de sustentar e de verticalizar esses plagiotrópicos que têm uma enorme capacidade de frutificação. Desculpa. Os principais fatores que estão relacionados com a poda em relação ao sistema de cultivo são os seguintes. quando a gente está trabalhando um cultivo do cacau solteiro, a gente tem uma condição de radiação plena, a gente tem a maior taxa de fotossíntese, a gente tem, em consequência, um maior nível de incorporação de matéria seca, em consequência também da incorporação da matéria seca e da ausência do sombreamento, a gente tem uma verticalização do espagiotrópico mais acentuada. Em consequência, a gente tem um menor tempo de formação da copa. Quando a gente coloca o cacau sob sombra no sistema consorciado, a radiação é reduzida a um menor rendimento de fotossíntese, a uma menor incomparação de matéria seca. Nesse caso, o sistema de poda deve remover o mínimo de matéria seca. é necessário reduzir a intensidade de frequência de poda quando trabalhando num sistema consorciado. O sombreamento reduz a radiação, provoca, em geral, o estiolamento e, em geral, esse diântico mais reduzido dos flageotrópicos favorece o vergamento e implica numa maior necessidade de fazer uma sustentação dos flageotrópicos de forma artificial. Então, a tecnologia de poda deve garantir a sustentação artificial desses flageotrópicos para reduzir a necessidade de escoramento. Quando a gente está falando em sistemas consorciados, outro aspecto extremamente importante que a poda de formação tem que considerar é a necessidade diária para a planta consorte. As práticas para a execução das práticas das fitotecnias da planta consorte e mesmo do cacau como pulverizações colheita precisa ser reservado um espaço útil para a planta consorte e isso, em consequência, diminui a área útil para a copa do cacau. Em consequência, a planta do cacau, para não invadir o espaço da planta consorte, você tem que, normalmente, acelerar ou aumentar a frequência de estomidamento. Observe essa primeira foto à esquerda aqui, onde é um consórcio de coco com cacau. Nós temos que deixar um espaço no entorno da planta do coqueiro, porque senão o trabalhador tem dificuldade inclusive de fazer a colheita do cacho, ele tem dificuldade inclusive de visualizar o cacho, a região onde ele tem que colocar ferramenta para fazer a despalma ou até a própria colheita do cacho. Observe aqui do lado direito, quando a gente faz um sistema onde a gente coloca, por exemplo, a seringueira como quebra-vento, esse consórcio é extremamente interessante, porque você utiliza a seringueira como um quebra-vento, mas utiliza a base física da linha de seringueira para facilitar e agilizar a implementação de uma série de práticas fitsonitárias que o cacaueiro exige e que exigiria e que seria dificultado se a gente não tivesse essa linha de passagem, por exemplo, que é o caso do consórcio de utilização de quebra-vento sendo como base a seringueira, onde a gente pode utilizar como a linha de trânsito de equipamento de aplicação de defensivos para o cultivo do cacau. Um aspecto interessante na questão da forda de formação é que quando a gente coloca num ambiente sombreado, os ramos acabam abrindo rapidamente e mesmo equipamentos muito adequados, como é o caso, por exemplo, dos equipamentos turbo-jatos estacionados por tratores cafeeiros que estão de pequeno porte, que observem vocês que mesmo nessa condição, o ramo, a abertura da copa que se acentua de tal maneira que projetando o crescimento desse ramo, esses ramos vão passar muito próximos, tangenciando praticamente o equipamento de pulverização. Isso precisa ser combatido através da poda de formação e nós vamos mostrar exatamente como é que você pode combater esse rebaixamento de copa que ocorre, esse vergamento de ramos que ocorre através de um clipe que nós vamos apresentar ao final dessa apresentação. Observe aqui do lado direito que é um cacaol formado através dessa técnica que nós vamos demonstrar mais à frente aonde uma caminhonete ela consegue transitar tranquilamente entre as duas linhas e acima da copa da linha do cacau há uma abertura suficiente para você transitar com equipamentos de porte mais elevado. Quais são os fatores que estão relacionados com a poda de formação e manutenção da arquitetura da copa do cacau? Temos os fatores ligados à variedade como por exemplo o ângulo de expansão do plagiotrópico que tem o ângulo de expansão do plagiotrópico que forma com o eixo vertical. Então nós temos um eixo vertical e o plagiotrópico forma um ângulo. Quanto mais agudo for esse ângulo então mais verticalizado cresce o plagiotrópico e você tem mais rapidamente o desenvolvimento da copa o crescimento da copa no sentido vertical e ele invade menos a área da entrelinha e ocorre menos competição entre as plantas na própria linha. Já isso acontece por exemplo com muitos alta-amazônicos como por exemplo o C151 o C39 parece que tem um ângulo muito fechado um ângulo agudo bastante acentuado e eles têm quando sob regime de pleno sol uma condição de fazer com que ocorra uma vertiguação mais acentuada. Enquanto os baixos amazônicos por exemplo como acontece com o SJ que tem um ângulo muito aberto ele além da questão da densidade da madeira ser muito baixa ele acaba na verdade horizontalizando o ramo de uma maneira muito acentuada e às vezes ele torna-se pendente. A densidade de madeira é outro fator que é importante embora nós não tenhamos grandes diferenças na densidade de madeira entre as várias variedades de cacau que hoje nós recomendamos mas a pequena diferença que existe na densidade de madeira do CCN51 319 CPEC 49 comparado com o do SJ02 permite que o CCN51 eleve sua copa com muito mais facilidade do que no caso o SJ02 o internode é outro fator que também é interessante a gente considerar porque tem variedade que em TNT em Xenote o longo projeta-se a copa com mais velocidade certo e elevando a copa com mais velocidade formando a planta com mais velocidade a precocidade do tipo é uma questão fundamental quando a gente fala em formação de cacaueiro porque a frutificação é na verdade um benefício traz um benefício para o produtor mas quando essa frutificação ocorre nos pequenos ramos nos pequenos diâmetros dessas variedades como BN34 vencedora 20 CPEC 2204 CPEC 2002 de fato não tem como formar essas plantas considerando essa frutificação se você não fizer o desbaste desses frutos e se você não arrumar uma maneira artificial de sustentar esse samba um aspecto importante que a gente precisa considerar na questão da poda é o porte da variedade o porte da variedade ela depende do vigor e também dos fatores ambientais e de outros fatores agrônicos claro que a planta vai desenvolver muito mais se ela for irrigada se for bem adubada se tiver em ambientes com insolação plena etc eles vão desenvolver e isso vai estar relacionado com a questão do sombramento eu pedi para o Milton Conceição e o Ivan dado que eles são produtores também além de serem técnicos e eles tem uma larga experiência na parte fitotécnica e eu pedi que eles estabelecessem uma tabela de porte versus espaçamento e eles me passaram essa tabela eu não vou aprofundar a discussão sobre essa tabela mas observe você que dentro de pequeno porte você pode utilizar um espaçamento menor sem exagerar e o espaçamento as datas de porte médio também a gente pode utilizar um espaçamento que varia entre 2,7 a 3 na linha e na entrelinha 3,5 a 4,5 e as plantas as variedades de porte grande como SJ 651 CPEC 21 76 que foi recentemente lançado 3,19 eu coloquei aqui como porte grande 3,19 embora o Milton ele considere esse cultivar na verdade um cultivar de porte médio mas como ele é muito vigoroso eu resolvi colocar tetra aqui ele como de porte grande isso esse espaçamento a gente está considerando que esse espaçamento é um espaçamento adequado para essas variedades com esse tipo de porte mas considerando um ciclo de prova de rebaixamento de copa da ordem de 2 a 3 anos ou seja entre 2 a 3 anos essas variedades desse espaçamento vão exigir que você esteja rebaixando a copa para que combata o cruzamento de copa e o problema do alto sombreamento observe vocês essas duas fotos né aqui você tem do embaixo à direita um cacaueiro um cacaueiro formado clonal com quebravento de seringueira e do lado esquerdo aqui você tem um cacaueiro um cacaueiro a pleno sol com um espaçamento entre linha bastante elevado se a gente tem como finalidade produzir cacau né e esse cacau depende da quantidade de folha que está fazendo fotossíntese por metro quadrado esse cacau da esquerda com esses espaçamentos com praticamente dois terços da área sem cobertura de copa tende a ter muito menos folha por metro quadrado e consequentemente menos rendimento de produção de fotos fotossimiladas através da fotossíntese do que o cacaueiro bate-folha com quebravento de seringueira esse cacaueiro aqui de um quebravento de seringueira ele está lá no município de Belmonte e ele foi formado sob orientação do meu amigo Hipólito e com usando a tecnologia do Milton Conceição Alguns cultivares dessa área eles têm eles permitem um trânsito de máquinas e de alguma maneira são poucas restrições para o tráfego ou seja algumas variedades cresceram verticalmente de tal maneira que não abriram muito mas mesmo assim em alguns pontos essas mesmas variedades ainda restringem um pouco o tráfego ok isso aprendo só usando a técnica que o Milton e o Ivan desenvolveram mas algumas cultivadas como o SJ02 a foto aqui do CPEC 2002 eles acabam vergando e os ramos envadem a linha e dificultam muito na verdade o tráfego de equipamentos de máquinas tratores etc então esse esse cacauau bate-folha que a gente está aqui ele ele assegura um maior índice de foliar por metro quadrado de superfície assegura a possibilita que você passa as pulverizações e que essas pulverizações alcancem as folhas lá em cima e potencializa inclusive essas pulverizações das folhas né através da poda de formação e manutenção né elas a gente pode combater o cruzamento da copa o auto-sobramento e através desse processo viabilizar o tráfego de equipamento sobre e sobre a copa do cacauê basta que aonde você está vendo aqui a seta amarela você transite com o equipamento estreito se você for transitar com o equipamento largo você vai ter dificuldade e você vai te obrigar você na verdade fazer remoção de copa e clareamento para que você possa transitar mas se o seu equipamento for estreito você consegue na verdade transitar certo sem prejudicar a produtividade por equitário de foto assimilada então trocando aqui em miúdos observe essa foto à esquerda esse pulverizador tubo pulverizador do tipo pescoço de ganso que ele é estreitinho e ele vai dançando aqui em cima ele vai jogando para a esquerda e para a direita certo e vai fazendo com que a pulverização caia nas duas ou três linhas de cada lado já esse equipamento que tem um tubo pulverizador lateral certo mas ele é extremamente amplo nesse caso da direita aqui eu não consigo fechar a copa lá em cima porque o equipamento não permite então esse cacaual que tem que vai transitar com esse equipamento ele vai ter um potencial fotossintético menor do que na verdade um cacaueiro tipo bate-folha como está colocado aqui do lado esquerdo os equipamentos para você trabalhar certo dentro de um cacaual por baixo da copa eles devem ser preferencialmente baixos mais estreitos que você puder certo porque como está vendo aqui essa carretinha ela é relativamente estreita o trabalhador está aqui do lado ele é mais baixo que o trator e observe que no caso aqui o trator a cobertura a protetora do tratorista ela é relativamente alta então nesse caso aqui da direita eu tenho que elevar essa copa para depois permitir que ela abra isso aumenta muito o meu custo de formação certo e vai fazer com que o cacaual ele não entre em produtividade de forma mais rápida aqui nós estamos falando de reduzir o tempo de formação e os equipamentos eles precisam ser adequados e minimizar esse tempo de formação então equipamentos mais estreitos mais baixos permite que eu consiga atingir o cacaual bate-folha de uma forma mais acelerada considerado e problematizado a questão da poda e aqui eu acho que eu vou fazer uma definição mas considerando os objetivos que eu quero alcançar com a poda de formação e a poda de formação e a poda de manutenção da copa ok às vezes a gente discute a questão da poda e cada um tem sua opinião mas é necessário sobretudo antes de definir ou discutir a poda a gente cada um definir o que poda que ele está falando então eu vou definir aqui a poda que eu estou tratando porque a poda que eu estou abordando é uma poda que tem vários objetivos ok e esses objetivos eles estão embutidos dentro dessa definição eu vou ler aqui conjunto poda de formação e poda de manutenção cacaual eu entendo como sendo um conjunto de intervenções fitotécnicas nas partes morfológicas do cacaueiro realizadas do plantio à fase adulta capazes de formar e manter uma planta com arquitetura que exponha a radiação solar a máxima biomassa de folhas por planta por unidade de área por metro quadrado de área cultivada que essa biomassa seja capaz de produzir fotos sintetizadas suficientes para subir as necessidades vegetativas intrínsecas da planta e fotos sintetizadas excedentes para gerar a máxima fortificação econômica bem como formar uma arquitetura de copa que possibilite a execução de todas as práticas agrícolas necessárias para a condução rentável do cultivo do cacau solteiro ou consorciado se essa definição ela estiver completa ela vai abrigar vários objetivos vamos ver o que eu posso extrair de objetivo geral como objetivo geral eu consigo extrair dessa definição de poda de formação e de manutenção o seguinte formar e manter uma arquitetura arbórea dos cacauêros capaz de gerar a máxima fortificação rentável mediante o uso harmônico das fitotecnias necessárias para o manejo da planta solteira ou associada com as culturas companheiras esse objetivo geral é uma síntese na verdade daquela definição e dá para extrair daquela definição esses objetivos específicos das podas de formação e de manutenção acelerar a formação da planta mediante a máxima incorporação da matéria seca gerada pela planta ao longo do seu desenvolvimento se a planta faz fotocinte lança ramo etc eu vou lá e corto toda hora eu atraso a formação eu preciso acelerar a formação através da poda de formação eu não posso jogar fora o que a planta produzir formar e manter uma arquitetura de copo que expõe a radiação polar a máxima densidade de folhas ativas fotossinteticamente por metro quadrado de superfície ocupado pelo cacaueiro aqui eu quero colocar o seguinte na medida que eu tenho uma planta que ela perdeu a sua naturalidade ela não tem ela não forma coroa ela vai se formar a copa através de plagiotrópicos que já tem o hábito de crescer inclinado eu tenho que arrumar uma uma maneira aqui de gerar uma quantidade de ramo suficiente para que tenha a máxima quantidade de folhas e que essas folhas possam produzir assimilado o suficiente para gerar uma boa produção então se eu não fizer isso eu vou na verdade acabar priorizando o esqueleto e a estrutura a arquitetura da planta e eu vou deixar a planta sem folha então é um cuidado que durante a formação da planta a gente tem que ter para que a gente não acabe atirando no próprio pé gerar uma arquitetura de copa compatível com os espaçamentos adequados das variedades isso aqui me parece óbvio uma planta vigorosa poderosa de forte grande não dá para estar trabalhando com espaçamento pequeno compatibilizar a arquitetura arbórea do cacaueiro com as necessidades de máquinas animais de trabalho e deslocamento de trabalhadores na área de cultivo eu tenho visitado cacauais que eu não consigo entrar a senão abaixando dentro do cacauau e aí eu acho que está errado gerar uma arquitetura arbórea que minimize a competição entre plantas e os impactos dos sombramentos altos e cruzados sobre a flotocinte da planta esses são os objetivos que a poda de formação e a poda de manutenção tem que perseguir se não perseguir esses objetivos ela não vai dar lucro poda de formação começa no plantio nós temos viverista que produz a muda enrasada destaca palma com gema vegetativa essas estacas palma gera esse tipo de muda que ela cresce prageotropicamente inclinada que é da natureza do prageotrópico e vocês estão lembrados do primeiro slide que eu apresentei que tinha uma planta usando escora tal inclinada etc ameaçando tombar é esse tipo de muda que acaba formando aquele tipo de planta e gerando uma despesa mais certo para o produtor porque precisa de fazer escoramento essa outra mudinha enraizada destaca truncada é uma muda enraizada que tem as características morfológicas ideais elas crescem inclinadas mas o trabalhador na hora que pega essa muda ele vai colocar ela assim bem em pé e aí esse ramo que está crescendo meio inclinado não é muito difícil de ele aprumar aquela outra é difícil de aprumar essa outra muda enxertada com estaca para os outros truncados também é uma muda muito bacana ela funciona bem no campo ela transita bem no campo ela desenvolve bem no campo verticaliza com facilidade e ficou a pleno sol na sombra é outra história a muda certo enraizada de praja com gema vegetativa só tem uma maneira de você posicionar ela ou você inclina o torrão e coloca dentro da cova o torrão inclinado quando eu falo isso para o trabalhador ele fala assim ah rapaz isso não dá certo não aí ele bota em pé aí a muda fica deitada ok então mas é que ele não sabe que tem geotropia quando eu digo para ele que é para colocar o torrão inclinado ele não sabe que tem geotropia mas ele não coloca e aí ele não colocando você tem que escorar com o tutor esse tipo de muda eu particularmente prefiro utilizar muda gerada por estaca prejotropia truncada e muda enxertada com estaca prejotropia também truncada depois do plantio depois do plantio é necessário elevar a copa mediante a aplicação de uma fita de polipropileno para forçar a verticalização dos plagiotropios primeiro a fita deve ser cortada no comprimento adequado à idade do plantio conforme tabela de sintamento depois ela deve ser partida longitudinalmente ao meio numa das pontas da fita deve ser adicionada uma laçada para passar a outra ponta da fita durante o sintamento a figura à direita mostra uma corda de poliéster de 8 milímetros de diâmetro após 12 meses do plantio os ramos estão mais resistentes por isso recomenda-se primeiro sintar com esta corda para depois fixar a fita de polipropileno em seguida a corda auxiliar deve ser removida para elevamento da copa do cacaueiro propõe-se um calendário com 8 sintamentos até aos 40 meses de idade do plantio a periodicidade de 5 meses visa potencializar a inclusão e o elevamento dos novos plageotrópicos expandidos durante o desenvolvimento da planta a altura do sintamento varia com a idade e as variedades o coeficiente das tabelas foram gerados com a variedade PS319 nos 5 primeiros sintamentos é necessário podar o hábito de 2 plageotrópicos em cada sintamento para induzir a bifurcação dos plageotrópicos conforme a tabela no sexto sintamento deve-se realizar um rebaixamento dos ramos reduzindo a altura da copa entre 60 a 70 centímetros no elevamento da copa os plageotrópicos devem ser podados deixando-se um cabide de 7 a 10 centímetros para prevenir infecções púngicas principalmente difusarium ceratociste e laziodiplóide após a poda os cabides são eliminados pela planta tal como numa derrama natural infecções de laziodiplóide frequentemente ocorrem quando o plageotrópico é cortado muito próximo ao ramo principal e sem fungicida o elevamento da copa deve ser iniciado entre 4 a 6 meses deve-se utilizar uma pista de 1,5 m de comprimento pois ela será usada em mais de 2 elevamentos o sintamento deve ser cuidadoso e não se deve puxar as plantas pois o sistema multicolar ainda é frágil o cinto deve fechar com o menor diâmetro abaixo de 20 cm se a planta apresentar menos de 5 plageotrópicos então os apes de pelo menos 2 ramos devem ser podados para induzir a abifurcação dos 8 aos 10 meses a planta já apresenta uma copa mais encorpada com vários plageotrópicos secundários expandidos para dentro e fora da copa para evitar o sufocamento da copa após o sintamento os ramos expandidos para o centro devem ser removidos mantendo os suscabites com os braços deve-se fechar os ramos para certificar quais ramos dos centros devem ser removidos este é o segundo sintamento e a fita do primeiro encontra-se na base da planta em seguida deve-se localizar as forquilhas e passar a fita em no máximo 3 havendo menos forquilha a fita deve ser apoiada nos pestilos das folhas no sintamento os ramos que apresentarem comprimento para serem dirigidos para o centro da planta devem ser incluídos dentro do cinto depois de transpassada em forquilhas a fita deve ser puxada pressionando os ramos para o centro da planta até o cinto da fita atingir o diâmetro da copa da adequada ao final ramos que ficaram remontados uns sobre os outros devem ser separados afastados redistribuídos o centro da copa não deve ficar no escuro os ramos basais não incorporados pela cinta devem ser mantidos para evitar que a luz estimule a expansão dos ramos basais entre 15 e 16 meses a planta já deve apresentar os plagiotrópicos estruturantes bem verticalizados além de novos ramos lateralmente expandidos quando houver falta de ramos estruturantes os ramos laterais devem ser incorporados à copa os plagiotrópicos expandidos para o centro devem ser eliminados a cinta deve ser levada e transpassada em pelo menos 2 a 3 porquilhas depois ela deve ser singida até o diâmetro do cinto alcançar entre 25 a no máximo 30 centímetros no cintamento em tela observa-se que poucos ramos foram removidos a idade as plantas expandiram muitos plagiotrópicos para dentro e para a da copa deve-se avaliar a disponibilidade de ramos laterais basais para serem incorporados à copa os plagiotrópicos do centro devem ser removidos no cintamento primeiro utilizar a corda de poliéster pois ela é mais resistente e corre com mais facilidade nas forquilhas deve-se transpassar a corda do máximo em 3 forquilhas equidistante uma das outras para evitar travamento ou remontagem de ramo deve-se assentar a corda pouco abaixo da cota da fita de polipropileno para facilitar a incorporação dos ramos laterais mais baixos durante o cintamento havendo travamento da corda é provável ter havido sobreposição entre ramos então deve-se puxar a corda no sentido contrário para desfazer o travamento nessa fase o diâmetro do cinto deve variar entre 45 a 60 cm no centro da copa deve-se assegurar pelo menos 40% da reação total ficando escuro deve-se folgar a corda ou remover o ramo do centro da copa deve-se subir a copa da corda pela fita de polipropileno os apis dos para os geotrópicos esturantes devem ser travados apicalmente os ramos basais não incorporados na copa devem ser mantidos para evitar que a luz estimule a expansão de chupões basais e fortalecer o desenvolvimento da planta deve-se remover somente os ramos basais que invadam a linha de tráfego e trânsito de máquina a planta de 34 meses de plantio está sendo submetida ao sexto cintamento primeiro a corda deve ser puxada numa direção em seguida na direção contrária depois deve-se conferir a luminosidade no centro da copa quando for se ingir em excesso a corda deve-se liberada para evitar o escurecimento do centro da copa a seguir a fita de polipropileno que já estava instalada deve ser transferida e elevada para uma cota mais alta durante a formação da copa o elevamento de muitos ramos simultâneos pode formar ramos com diantes pequenos finos e pouco resistente ao vergamento frutificando esses ramos podem desequilibrar e colapsar a copa por isso preventivamente para fortalecer a arquitetura da copa recomenda-se o rebaixamento da mesma o rebaixamento pode gerar uma diferença de um ano entre o diâmetro dos ramos velhos e podados comparados aos diâmetros dos novos ramos expandidos depois da poda visto que os ramos novos não frutificam de imediato o rebaixamento portanto previne a possibilidade de vergamento e colapso da copa dependendo da variedade e da altura dos equipamentos de máquina a poda para fortalecimento da copa ou seja o rebaixamento pode coincidir com a poda de travamento para o tráfico de máquinas e tratores este é o sétimo sintamento nesta planta primeiro procede-se a limpeza e a remoção dos ramos prageotrópicos que expandem para dentro da copa em seguida passa-se a corda auxiliar por três forquilhas incluindo o máximo de prageotrópicos para dentro da pita depois corre-se a corda auxiliar para avaliar a existência de algum ponto de travamento a corda deve ser puxada para um lado tensionando os ramos para o centro da copa depois puxa-se a corda para o outro lado oposto para corrigir e aprumar verticalmente a copa a luminosidade no centro da copa deve ser verificada deixando-se penetrar pelo menos 40% da radiação em seguida a fita de polipropileno deve ser transpassada em pelo menos três forquilhas e fixada por uma laçada a corda auxiliar deve ser removida se a altura da copa já alcançou uma altura para viabilizar o tráfico de máquinas e equipamentos então pode-se realizar após aplicar na altura adequada para as máquinas trafegarem a saia basal deve ser removida somente se elas estiverem prejudicando o tráfico de máquinas aos 45 meses o sintamento é definitivo ele deve ser realizado com a fita de polipropileno inteira sem dividi-la ela irá permanecer em definitivo nessa altura de trabalho primeiro deve-se proceder a remoção dos ramos expandidos para o centro da copa depois a corda auxiliar deve ser transpassada em no máximo três forquilhas na altura de trânsito de máquina em seguida a corda deve ser tensionada numa direção pressionando os ramos para o centro caso ocorra algum travamento a corda deve ser puxada em direção contrária para destravar a corda a cinta deve ser tensionada até atingir o diâmetro desejado depois a fita de polipropileno deve ser transpassada nas forquilhas e fixada com uma laçada alguns plagiotrópicos excedentes também devem ser removidos a poda de manutenção e rebaixamento visam manter a copa do cacauêro no espaço definido pelo espaçamento de plantio e principalmente alongar verticalmente a copa da planta para aumentar a densidade foliar por metro quadrado de área a periodicidade do rebaixamento de copa depende do espaçamento e do vigor da variedade neste caso do 13-19 o túnel de poda é de 3 anos no primeiro ano é podado e rebaixado metade dos ramos e no segundo ano a outra metade no terceiro ano o rebaixamento não é realizado a poda pode ser executada com auxílio de escadas e tesouras com cabos extensores mas pode ser realizado com o trabalhador na superfície do solo utilizando um podão encabado com cabo longo de pindaíba ou de outra madeira após a poda a copa da planta fica com duas regiões expansoras de plaziotrópicos e de folhas consequentemente a densidade foliar da copa fica muito aumentada o custo das oito podas para o elevamento da copa podem ser visualizados na tabela constata-se que a mão de obra é o principal componente do custo no início a formação e o elevamento da copa demanda menos mão de obra porque as plantas são pequenas o incremento de ramificações aumenta a necessidade de poda e a utilização da mão de obra em consequência o custo também é incrementado duas linhas de plantio após 45 meses aplicando oito podas de formação e de elevamento de copa as plantas ficaram altas e as bases das copas posicionadas até 2,4 metros afastadas da superfície do solo entre linhas há um mínimo de 2,7 metros de espaço separando as linhas de cacau permitindo que uma caminhonete transita sem chocar com os plagiotrópicos e os troncos o elevamento da copa permite que outros equipamentos compactos e baixos possam transitar livremente nas entrelinhas dos cacaueiros formados com o cintamento e o elevamento da copa os principais equipamentos disponíveis no mercado são o tubo pulverizador tracionado por trator cafeiro é um conjunto compacto baixo adequado para o combate de pragas o porte do conjunto exige um elevamento de copa mínimo de 2,4 metros e um espaçamento entre linhas mínimo de 3,5 a 3,7 para transitar com velocidade eficiente o pescoço de ganso oscilatório é dotado de aparato propulsor de espessor alto exige um elevamento de copa mínimo de 2,5 metros e 3,5 metros entre linhas o pulverizador de espessor é estreito e alto trapega por espaços mínimos entre copa permitindo a justaposição quase total das copas das panças de duas linhas cotidas a quebradeira de cacau móvel extrai amêndoa do fruto de cacau em movimento trafegando entre linhas de cacau é um equipamento compacto que pode ser tracionado por um trator cafeiro a quebradeira na frente é composta por uma esmagadora que quebra o fruto e lança o fruto quebrado com as amêndoas numa cesta perpurada cilíndrica longitudinal localizada e fixada na posição ventral do equipamento no seu interior giram centripetamente vassouras que empurram as amêndoas para fora através dos orifícios da cesta que caem numa canaleta na qual gira um eixo sem fim que transporta as amêndoas para um tubo elevador posicionado no final da canaleta o elevador das amêndoas é composto por um tubo no interior do qual gira outro eixo sem fim do ápice do elevador por gravidade as amêndoas caem no interior de pequenas carretas chamadas de bim a esmagadora de fruto é alimentada por frutos que são depositados numa esteira volante posicionada na parte superior do equipamento a versão analisada da quebradeira de cacau móvel entrega um cacau mole com 3% de casca e elevado conteúdo de polpa que exige despolpamento no perking house de fermentação a quebradeira móvel de cacau é compacta estreita e baixa apesar desses praticados constata-se que ela transita com dificuldade num cacau ao baixo sem sintamento e elevamento de copa a quebradeira móvel de cacau necessita de uma faixa de 2,70 metros de largura e 2,7 metros de altura para transitar livremente dentro do cacau ao esse espaço só pode ser produzido pela técnica de formação de elevamento de copa mediante o sintamento com fita as copas dessas duas linhas de ps319 foram formadas e elevadas empregando a técnica de elevamento de copa por sintamento com fita de polipropileno e corda de poliéster o plantio está com 48 meses espaçamento de 4,5 por 2,8 e densidade de plantio de 820 plantas por hectare o plantio recebeu poda de manutenção em dezembro de 2020 é um consórcio de cacau com coco durante a formação a densidade do coqueiro foi de 240 plantas por hectare espaçamento de 9 por 6 metros em 2021 para estimar a produtividade foi somado os frutos de 5 colheitas até outubro de 2021 e os frutos presentes na planta estima-se rendimento de 3.278 quilos de amêndoa seca por hectare em 2021 ao preço de 13 reais o quilo de amêndoa seca o rendimento financeiro bruto é de aproximadamente 43 mil reais por hectare por estar consorciado com coqueiro anão esta renda ainda pode ser adicionada a renda bruta gerada pelo coqueiral de aproximadamente 14 mil reais por hectare considerando a elevada proporção observada de superfície de solo com radiação incidente a mediana proporção de superfície de solo sombreada por copas dos cacaueiros e coqueiros a visualização do céu no topo das copas o espaço entre as copas dos coqueiros nas entrelinhas nas linhas e entre as copas dos coqueiros pode-se afirmar que o elevamento da copa através do cintamento promoveu um distanciamento entre copas que permite adotar um regime de poda de manutenção de pelo menos três anos isto é a copa dos cacaueiros podem ser contidos nos seus espaços definidos pelos espaçamentos de plantio se rebaixar os 50% dos ramos no ano um 50% no ano dois e permanecer ainda um ano sem poda reduzindo o custo da poda de manutenção também considerando-se os investimentos em poda realizados durante os quatro anos e somente a renda bruta do quinto ano do cacau economicamente constata-se que para um montante de R$ 1.090 por ano investido em formação e elevamento das copas dos cacaueiros houve um retorno financeiro bruto de R$ 43.000 no quinto ano de cultivo ok Cazu estamos aqui muito boa palestra passou um pouquinho do tempo mas o assunto é complicante as fotos estão eu tentei voar as imagens tão bonitas mas a gente não vê passar muito não desculpa foi por isso que eu não intervi mas tá tá bom vamos passar para a nossa sessão de perguntas pedindo a vocês que deem um like se gostaram da nossa exposição se estão gostando da exposição da nossa live façam as notificações no sininho e inscreva-se no canal da Enagru sempre tem uma boa notícia uma boa palestra inclusive a CEPLAC já tem 11 palestras com essa lá registrada no canal da Enagru então vamos passar para as perguntas a primeira pergunta que é do Luiz Coriolano é como fazer essa poda em área com declividade do seu casul a parte do sintamento independe da declividade do terreno a parte do sintamento então você tem uma planta e vai fazer o sintamento e essa planta pode ser sintada independente de se ela está numa declividade mais acentuada é evidente que se está numa área bem acentuada e você vai fazer a poda de manutenção lá no alto quando você já está com a planta alta você vai ter que usar o podão então com o podão a partir do chão você não vai colocar a escada e a partir do chão com um podão mais ou menos de 3 metros 2 metros e 90 aproximadamente você consegue fazer a poda de manutenção o sintamento alto ele ele é exigido quando você tem que transitar com equipamento de porte alto então se a planta se os equipamentos são de porte baixo você não tem que necessariamente fazer um sintamento até as alturas de 2 metros 3 metros 3 metros e 40 no caso esse sintamento ele está sendo feito um sintamento alto porque as máquinas que transitam dentro desse cacau alto por até questão de necessidade de fazer a pulverização certo do coqueiro que já é alto então esses incampamentos são altos e em consequência você tem que fazer com que o desgalhamento ocorra a partir de uma altura bem mais elevada mas numa área inclinada que você não vai mecanizar certo você vai fazer o sintamento normalmente pronto o cacau faz o sintamento no início como eu mostrei no início com a planta pequena e vai elevando essa copa até atingir a altura de trabalho do seu cacau que você deseja e que seja adequado para o seu equipamento e máquina que você vai trabalhar você não vai usar a máquina você poda a planta na altura que seja compatível com a altura do trabalhador que você tem na fazenda muito bem temos outra pergunta aí do Araújo Lopes qual a melhor época de podar o cacau em regiões de alta incidência de vassoura de bruxa tentando fugir da contaminação dos frutos época de podar cacau está associado com a carga frutífera que o cacau tem então se o cacau tem uma frutificação na planta é necessário respeitar essa frutificação porque se você remover folha você vai prejudicar qual a época que o cacau normalmente faz uma bio-ração ele faz uma bio-ração em janeiro e fevereiro e faz uma outra normalmente faz uma bio-ração temporária e faz uma outra bio-ração normalmente nos meses de abril e maio e essa frutificação ela vai cada vez mais ficar sensível a poda a depoliação na medida que essas plantas chegarem na fase de enchimento de amêndo então qual a época que a gente pode fazer poda uma poda mais drástica uma poda mais drástica sobre a planta é o período que a planta está vazia então esse período é normalmente dezembro novembro a partir do final da primavera certa planta começa a vaziar aí você pode começar a fazer uma poda mais intensa sem repercutir na produtividade daquele ano não sei se era esse o objetivo da pergunta Hamilton Santos qual a altura ideal para uma boa produção da CCN 51 e do PS319 altura ideal para uma boa produção a altura na verdade não existe como é que eu vou dizer não é a altura que é ideal o ideal é que a planta tenha uma quantidade de ramos e uma quantidade de folha suficiente para sustentar a máxima frutificação muito bem eu posso formar essa copa com folha numa altura de dois metros se meus equipamentos se os trabalhadores puderem transitar dentro dessa área se eu não vou trabalhar com cacau mecanizado que eu tenho que transitar com máquinas altas eu posso formar essa copa mais faixa com dois metros dois metros e meio isso permitiria que eu pudesse estar fazendo todas as práticas sem elevar o pote da planta a níveis altos então na verdade o pote da planta está relacionado com o que você vai transitar de equipamento dentro da área ok para quem faz cacau manual sem mecanização mas que vai usar alguns animais etc o pote dessa planta está em torno de aproximadamente desgalhar com uma altura mais ou menos de dois metros dois metros e vinte que é o suficiente para você transitar trabalhadores que vão carregar o jacar que vai carregar a sacaria tal e também transitar com animais certo que você possa eventualmente ter dentro da lavoura na propriedade muito bem Renato Souza Amorim boa noite doutor Cazu é possível fazer essa poda com as variedades PS319 e CS51 no espaçamento 3 por 3 produzir bastante produzir muito Essas variedades como o Milton Conceição coloca ele considera na verdade essas plantas de pote o CS51 de pote médio e o CS51 de pote alto ok então o espaçamento para esse tipo de planta eu considero na verdade que elas devem estar colocadas dentro do espaçamento mais aberto mais elástico né se você coloca no espaçamento de 3 por 3 certo você vai aumentar seu custo certo de poda porque essas plantas são vigorosas elas acabam cruzando as copas com muito mais frequência em consequência você vai ter que estar fazendo rebaixamento de copa descruzamento de copa certo com maior frequência isso aumenta o seu custo de produção para as plantas para as variedades de pote grande e médio e bastante vigorosa como na tabela que a gente mostrou certo se recomenda espaçamentos maiores não não trabalhe com espaçamento fechado porque você vai aumentar muito seu custo de poda de manutenção Arthur Souza pergunta se alguma previsão de curso presencial sobre o assunto aí a gente você está para você disposto depende não alguma previsão de curso presencial sobre o assunto não eu não tenho nenhuma previsão de curso presencial né porque na verdade a gente está aí conectado com o organograma não com o fluxograma das atividades do centro de pesquisa então na medida que o centro de pesquisa programar atividades de difusão a gente vai estar dentro dessa barca porque né dentro dessa barca porque é importante perfeito a 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 com seus escritórios né de difusão nós temos aí 17 escritórios de difusão e estamos estamos com uma programação de cursos né inclusive agora com perspectiva de convênio com o cenar e certamente teremos né uma programação de curso de poda também e dependendo da disponibilidade de tempo aí do casu a gente a gente pode convidá-lo para fazer essa essa palestra de treinamento né presencial é vamos ficar atentos aí para as programações porque o sepec em si não faz programação de treinamento e faz é o nosso setor de difusão mas os nossos pesquisadores estão sempre colaborando com instrutores né então fiquem em sintonia com com o escritório da seplac mais próximo que eles têm uma programação pré-definida e nós do sepec do centro de pesquisa atenderemos ao chamado a exemplo de de uma excursão que está vindo aí do estado vizinho de Sergipe na próxima semana vamos fazer em conjunto sepec e setor de difusão área de difusão da seplac então não é não é tão difícil ter esse esse treinamento viu já saiu aí do quadro ok então vamos a próxima pergunta do José Sebastião Machado Silveira acompanhei esse experimento desde a sua implantação fantástico resultado parabéns Cazu é a afirmação aí do José Sebastião podemos definir a época de frutificação da planta do cacau como uma outra como em outras culturas através da poda pode sincronizar a frutificação do cacau através da poda sim é possível você fazer a sincronização da frutificação do cacau com a poda novamente essa poda ela vai ter uma poda que acaba na verdade sendo relativamente drástica né por conta de que você vai ter que fazer uma supressão de ramo bastante intensa né para que a planta entre saia de um estágio entre num outro e faça com que todo o esforço fotossintético seja concentrado naquele lançamento que vai gerar essa frutificação agora sempre é necessário a gente combinar essa essa época de fazer a poda com aquelas épocas que climatologicamente falando são mais prováveis de ocorrer as condições necessárias para que a planta faça o lançamento então no caso se eu fizer uma programação de poda aonde ela é conhecida com o período que vai ter a indisponibilidade de água a gente tende a fracassar a questão da poda com a indução e concentração da frutificação a gente tem pensado muito nessa estratégia fitotécnica mas principalmente considerando as áreas que são irrigadas em áreas de sequeiro a gente considera na verdade uma certa temoridade um certo risco a gente fazer esse tipo de prática fitotécnica Muito bem agora temos o Wagner de Oliveira existe perspectiva de se lançarem mudas ortotrópicas dos principais materiais exemplo de IPS 1319 CCN51 CCN10 PH16 e PN34 O Sodré na verdade está trabalhando em cima dessa questão das mudas ortotrópicas e me parece que ele tem na verdade mudas ortotrópicas para a maioria desses materiais nos quais ele citou a questão das mudas ortotrópicas é uma alternativa interessante porque ela recupera um pouco tem dois aspectos interessantes da muda ortotrópica por serem ortotrópicas elas são um pouco mais juvenis e sendo mais juvenis do que a plagiotrópica elas tendem a frutificar um pouco mais tardiamente então ela dá um fôlego para a formação da planta porque ela não carrega tão cedo tanto quanto a plagiotrópica em consequência isso ajuda a formação da planta e outro aspecto interessante é que a ortotrópica ela tem o jorquetamento então já facilita um pouco a formação da planta porque o trabalhador já vai em cima de um jorquete atuar em cima de um jorquete natural enquanto que na casa da plagiotrópica nós não temos muitas alternativas ou a gente ou a gente faz a condução sacrificando a entrada da fase produtiva retardando a fase produtiva ou a gente apela com o meio artificial que é o caso o sintamento porque no caso do sintamento eu não estou muito preocupado com a estrutura arquitetura da planta eu estou colocando folhas dentro de um espaço de um volume que é retido essas folhas e esses ramos através de um fórceps que é a cinta para que essas plantas essas folhas consigam gerar um fóto assimilado o suficiente para garantir uma alta produtividade e o experimento está demonstrando que é possível no início eu tinha muito temor de que não pudesse dar certo por conta de que a gente poderia ter um efeito de alto sombreamento muito grande com esse número enorme de ramos que a gente coloca para ser elevado para construir a copa mas os resultados experimentais têm demonstrado que esse risco ele não existe muito pelo contrário a presença dessa quantidade de folhas enorme permite uma intensa frutificação e permite um aumento da produtividade produzir em torno de aproximadamente 90 frutos em média por planta é uma produtividade que na verdade é uma produtividade de rentabilidade econômica bastante acentuada bom a nossa pergunta é que a Doniz o colega Doniz de Castro Virgens parabéns Cazu pela competência e profissionalismo parabéns a família de Martins pelo apoio ao seu trabalho a participação do colega Doniz reconhecendo aí o seu trabalho e do nosso colaborador aí família de Martins Cazu bem lembrado o Doniz ele é urgente e sempre eu acabo passando batido com os meus colaboradores que na verdade eles têm muito nos ajudado a desenvolver essas tecnologias e na época de vacas magras se não fosse essas colaborações possivelmente uma boa parte daquilo que a gente tem feito desenvolvimento tecnológico para o cultivo do cacau não estariam acontecendo e não só ele mas os outros colaboradores que a gente tem naquela região de Belmonte Belmonte Barrolândia no caso do Zequinha também que a gente tem experimento lá na fazenda dele no caso do Henrique que também muito nos auxilia disponibilizando as áreas deles para fazer essas experimentações todas com relação à doença do cacau e etc então nossos agradecimentos aos nossos colaboradores porque realmente eles têm muito nos ajudado no desenvolvimento dessas tecnologias e obrigado pela lembrança do Ninho E aí volte a pergunta anterior por favor que é do José Mendes eu acho se for possível anterior anterior é possível depois José Mendes na verdade está parabenizando o Cazu pelo conhecimento disposição e compromisso profissional a ciência a experiência e a prática deverão estar sempre presentes juntos como o senhor está realizando então é realmente um reconhecimento bem merecido aí que o José Mendes faz o seu trabalho muito obrigado Mãe 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 Nimos da Mãe Rosa do Deserto boa noite Cazu as recomendações é não deixar cabide sobre sua visão é preferível que fique preferível que fique os cabides grata sobre aquele problema de deixá-lo dar os cabides é essa é uma recomendação que vai contrariar a maioria dos nossos estensionistas porque eles aprenderam na verdade que não pode deixar cabide né e eu estou dizendo que é para deixar cabide de plagiotrópico eu não estou dizendo que é para deixar cabide de ortotrópico chupão a gente corta com canivete bem rente bem apara bem e usa a cauda bordalesa ali uma uma cauda de um fungicida cúbrico para proteger aquela lesão só que quando você vai fazer a poda de plagiotrópicos na de plagiotrópico numa poda de cacauau em formação você vai cortar muito o ramo na prática a gente recomenda que se use certo a cauda bordalesa que aplique o fungicida que usa um descontaminante etc só que quando eu vou por campo eu não observo obediência essa recomendação de uso de cauda de fungicida etc certo e quando a gente pega faz a poda deixando um cabide de 7 10 centímetros 5 centímetros certo da ordem de aproximadamente 98 99 97 por cento daqueles cabides aqueles cabides não não permitiram a infecção do caule principal em consequência esse índice de infecção de 2 3 por cento eu acho que é melhor do que os 17 20 por cento que ocorre quando a gente tira o cabide e não aplica fungicida portanto eu recomendo na verdade deixar o cabide de 7 a 10 centímetros porque normalmente causa menos infecções do que se você fizer o corte rente ao tronco ou caule e não aplicar fungicida essa é a questão tá respondido? ok parece que sim vamos agora a nossa última pergunta é do Wagner de Oliveira considero a individualização das plantas como muito importante para o cacau estou certo? certíssimo o quando a gente não individualiza quando a gente individualiza a gente tá deixando a luz entrar nas laterais ok então a copa um pouco mais alongada mas a luz entrando nas laterais todas as folhas de cima lá de cima até a parte mais basal estão fazendo o fotossinto então o potencial fotossintético dessa planta é muito maior do que se eu deixar uma planta cruzando com a outra por isso que a gente diz a gente tem que formar o cacau bate-folha mais um bate-folha certo que não esteja cruzando as copas ok então é necessário que rotineiramente periodicamente de dois a três anos você vá lá e faça o rebaixamento de copa e isole uma planta da outra o uso da cinta nesse sentido ajuda mais ainda a você manter é fazer essa individualização porque se você perceber que a planta está abrindo por demais a copa pelo excesso de frutificação pelo excesso de preso você na parte mais mais alta que você puder você coloca a cinta e faz com que esse cintamento traga os ramos mais para o centro da planta e vai facilitar o processo de individualização da planta então esse cintamento na verdade ele de alguma maneira ele 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 é um facilitador do processo de individualização da planta muito bem ok casu muito boa exposição muito boa live creio que estamos bastante satisfeitos com a quantidade de conhecimentos aqui adquiridos que certamente vão ser repassados para os utilizados no sistema de produção dos que aqui estiveram presentes e que também será possível ver porque essa palestra ficará lá no youtube do canal Enagro essa e todas as outras dez que foram apresentadas aqui eu quero agradecer aos colegas que dão apoio ao Enagro e aos colegas que dão apoio a realização dessas lives o Ednei que fica aí no controle Maricélia que divulga bastante nosso trabalho organiza todos esses banners o colega Demostro o colega Raibundo o colega Zugaib pela divulgação que esse trabalho tem e o a quantidade bastante grande de acesso que nós estamos tendo é fruto do resultado do trabalho dos colegas que permite levar esse conhecimento gerado pela CEPLAC seus parceiros seus colaboradores de pesquisa ao produtor rural ao produtor de cacau então caso hoje você deu uma grande contribuição nessa questão de levar esse conhecimento de poda que é um assunto tão controverso mas que você colocou de forma clara e direta que até as pessoas mais afastadas do ramos puderam absorver com a riqueza de ilustração que você trouxe então nós deixamos aqui também o seu agradecimento a você sempre está disponível para essas apresentações já é a segunda que você nos brinda e no próximo ano também queremos ser presente aqui ok? Muito obrigado então tá agradecemos a todos pela presença pela atenção das nossas lives e do dia 30 de novembro nós estaremos aqui com a nossa última live do ano dia 30 de novembro a terça-feira que será sobre irrigação então com isso nós encerramos o nosso nossa série de webinários desse ano essa do dia 30 do próximo dia 30 de novembro nós já começaremos a programar as do ano vem fazendo uma enquete para ver quais os assuntos que realmente são de maior interesse do produtor em nome da CEPLAC da Enagro e de todos os colegas agradeço a presença de todos desejamos muita saúde e paz para todos